da casa, o meu fiel escudeirinho Carlinhos, que está sempre aqui comigo, os assinantes da TV a cabo de presidente Venceslau e o nosso querido amigo Toninho Moré e o blog do Toninho Moré. Viva a democracia, né, senhor vereador Dourado? Viva a democracia. Eu tenho muitos amigos petistas que merecem e tiveram o meu respeito, mas a democracia é isso, né, é a maioria. Então a maioria escolheu que Deus abençoe o nosso país, que realmente o novo presidente aí tenha toda capacidade e condição de conduzir o nosso país para o melhor, né. É o que todos nós esperamos. Se ele conseguir exterminar pelo menos a corrupção ou quase toda a corrupção, já é meio caminho andado para nós, né, porque o Brasil ele é rico, ele só é roubado, né. Mas ainda falando de eleição, eu pedi voto e votei no governador Márcio França, infelizmente não foi eleito por uma margem muito pequena de votos, né, levando em consideração o Estado todo, quase 700 mil votos. Então é realmente uma quantidade pequena. Mas o presidente Venceslau ele teve aí mais de 73% e ele também foi um governador apoiado pelo prefeito municipal, né, que tomou a frente aí. Então isso, pra mim, o que dá a entender é que o prefeito continua com a sua popularidade, com a sua aceitação, com mais de 70% da nossa população, já que eles apoiaram o nosso prefeito municipal e a nós vereadores. Nós não somos um grupo de sete vereadores fechados, nós somos um grupo de sete vereadores abertos, nós trabalhamos juntos, um ajuda o outro, porque nós, pelo menos eu e muitos deles, eu posso falar em nome de muitos vereadores, nós não temos assim, nós, inclusive era um plano nosso de acabar com isso e acho que nós conseguimos, não tem aquela esganação de, ah, eu fiz, não foi você que fez, não. O nosso objetivo é resolver o problema. Então nós vamos juntos, um vai pelo outro, quando o outro não pode ir, o outro vai, mas o outro comunica e pede, e aí todo mundo pede a mesma coisa, todo mundo caminha no mesmo rumo. Por quê? Porque o objetivo é o bem comum. Não interessa se é um, se são dois, se são sete, se são os treze, o objetivo é o bem comum. Deixar pra disputa, em 2020. 2020 é eleição, aí cada um pro seu lado vai pedir o seu voto, de maneira íntegra, da mesma forma que nós somos íntegros hoje, trabalhando pelo bem comum da nossa cidade. Foi pra isso que nós entramos aqui, então é assim que nós decidimos trabalhar desde o começo do nosso mandato. É que teve aqueles tumultos todos, enfim, mas nem assim nós nos separamos e nos desviamos do nosso objetivo. Eu quero agradecer ao Rodrigão, da garagem, esse rapaz é excelência, esse menino é maravilhoso mesmo e hoje ele fez, arrumou bastante o bairro do Vencesville, ele até foi questionado, ah, mas você coloca terra aí pra nivelar. Ué, vai pôr o quê? Lá é de terra, tem que pôr terra pra nivelar, não é asfalto, não tem buraco pra tapar. Então ele usa terra mesmo. E se desse tempo, ainda hoje ele colocaria a fresa em frente à capela da divina misericórdia. Rodrigão, muito obrigada a sua equipe. Eu anotei o nome dos meninos, não trouxe, mas eu faço questão de citar aqui na próxima sessão, porque merecem, o trabalho ficou bem feito, eu fui lá e eu andei, eu passeei por lá hoje e o trabalho ficou muito bem feito. Claro, se vier outra chuva, vai estragar tudo de novo. É óbvio, pois é terra, né? E não é terra firme, é terra ajeitada lá, né? É uma terra plenagem que é feita lá. Mais um minuto, senhor presidente. E nós temos aí mais pedidos de reparo de buraco de rua e algumas limpezas, enfim. Mas o que acontece? Com essas chuvas fortes, com essas tempestades, árvores que caíram. A cidade ainda está bagunçada, mais um minuto, senhor presidente. A cidade ainda está um pouco bagunçada, mas a gente vê que aos poucos ela vai, sim, voltando ao normal, mas... então a gente precisa ter um pouquinho de paciência também, porque eu sei que a prefeitura está socorrendo os lugares onde os danos foram maiores, onde os casos foram mais graves. Mas... então tenhamos paciência aí e vai pedindo para nós, vereadores, os munícipes vão conversando com a gente, vão pedindo, nós vamos correndo atrás, sempre juntos, sempre unidos, porque esse é o objetivo, é fazer pela nossa cidade. Agora não é hora de briga, agora é hora de união, é hora de trabalharmos juntos. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, muito obrigada, boa noite a todos.